Nesse episódio veremos o touro girleiteiro Maravilha Expoente Faizão. Maravilha Expoente Faizão. Nasceu em 07.06.1972. O registro dele é A5222. O pai é C.A. Faizão, de registro A4607. A mãe. Manchete. G.92274. Expoente era de criação e propriedade dos irmãos Sr. Manuel dos Reis e José João dos Reis, da Fazenda da Derrubada, de Rio das Flores, Rio de Janeiro. Maravilha Expoente. Um touro de muita importância no girleiteiro brasileiro. Produziu vários filhos para a central de inseminação. Touro de pedigree altamente leiteiro, tanto na linhagem paterna como na materna, com vários touros comprovados para produção de leite em suas filhas. As filhas de Expoente Faizão eram de boa estrutura corporal, compridas e bem caracterizadas. Maravilha Expoente Faizão é touro provado pela BCZ, com um PTA leite de 10,89 kg e 74% de confiabilidade. E sua avaliação para corte tem um índice ABCZ de menos 4,77%. Um abraço a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.